Boa tarde, galera do Mundo Zenit. Aqui quem fala é Alisson. E eu estava lá em casa, gente, remexendo minhas coisas, achei uma conta de luz. E aí resolvi trazer para a nossa aula, para que a gente possa aqui interagir. Estou com uma dificuldade em entender o valor que veio na cobrança. E nada melhor do que nós tentarmos relacionar física com uma situação do nosso dia a dia. Para isso, eu resolvi falar em nossa aula do consumo de energia elétrica. Gente, nós temos hoje a comodidade de termos aparelhos eletrônicos. Então, nós chegamos em casa, ligamos o ar-condicionado, o aparelho de TV, o som. E nós, às vezes, não paramos para pensar quanto que custa por cada tempo que aquele aparelho fica ligado. Muitas das vezes tomamos aquele susto na hora que chega a conta. Ó, quão caro foi a minha conta de luz. E aí eu resolvi trazer uma discussão sobre a potência, na verdade, é uma razão entre a energia e o tempo. A energia que estaria sendo consumido e o tempo em que esse aparelho foi ligado. Resolvendo essa expressão matemática, eu posso relacionar da seguinte maneira. Que a energia nada mais é do que a potência do aparelho multiplicado pelo tempo de uso deste aparelho. Em termos de unidades, nós sabemos que a potência é medida em watts. Para o cálculo de energia elétrica, nós temos a unidade de medida como sendo o quilowatts. Como aqui nós temos uma multiplicação, a unidade de tempo é hora. E aí eu quero fazer um alerta a vocês para não confundir a unidade de energia quilowatts hora, porque nós temos o sinal de multiplicação. Pois, no dia a dia a gente costuma citar quilowatts por hora. Quando eu coloco quilowatts por hora, eu estou indicando uma razão entre a potência e o tempo. Então, eu não posso entender isso aqui como unidade para representar o consumo de energia. Então, lembrando, lá na sua conta você pode observar, aparece o valor tantos quilowatts hora consumidos durante o mês. Para mostrar a vocês uma situação do nosso dia a dia, eu trouxe um problema. um televisor de 29 polegadas, possui em média uma potência de 200 watts. Considerando que ele fique ligado 6 horas diárias, calcule o valor em quilowatts hora do seu consumo mensal. Então, voltando ao que eu tinha dito, se eu quero calcular o consumo de energia, eu preciso multiplicar a potência pelo tempo de funcionamento. Como a questão, ela pede o consumo mensal, eu vou lembrar que aqui eu tenho 30 dias. Só que esse aparelho, ele fica ligado 6 horas por dia. Então, o que eu posso entender? que o consumo de energia dele é a potência vezes o tempo. Só que a potência foi dada na questão. No entanto, ela veio em watts. Eu tenho que lembrar que eu preciso transformá-la para quilowatts. Pessoal, não se esqueça. Quando você for transformar de watts para quilowatts, eu tenho que dividir por mil. Seguindo o procedimento, eu teria 0,2. Só que eu vou lembrar o seguinte. O tempo, 6 horas diárias. Só que o mês tem 30 dias. Então, eu faço vezes 6. Isso aqui, vezes 30. Observe que é uma conta muito simples. Resolvendo, nós teríamos 0,2 vezes 6. E esse resultado eu posso fazer vezes 30. Uma dica para vocês seria lembrar o seguinte. Como aqui eu tenho 30 e aqui 0,2, eu posso cortar esses zeros. E simplesmente ficaria com o seguinte. 2 vezes 6. Isso aqui, vezes 3. Chegando num consumo de 30 kilowatts hora. Pessoal, esse é o consumo de energia por esse aparelho durante um mês. No entanto, se você quiser, você pode calcular o quanto que ele representa na sua conta de luz. E aí você pode fazer um cálculo que seria pegar o consumo dele mensal e multiplicar pelo valor de 1 kilowatt hora. Consultando a minha conta, pessoal, a danadinha está aqui, está paga por sinal. Eu verifiquei que em vitória da conquista, o kilowatt hora está em torno de 0,65. Então, esse televisor, ele renderia para mim, no final do mês, o seguinte valor. Ou seja, eu poderia pegar os membros da minha família que assistem a televisão e falar, pessoal, vamos ajudar a pagar somente a conta do televisor. Mas pessoas, não se assustem com esse valor. Porque o vilão, ele está aqui. E a maioria das pessoas não deixam de explorar o chuveiro. No mês de agosto, tão frio que se encontra, então as pessoas falam, vou tomar um banho quente. Agora observe uma comparação. Enquanto a TV, ela tinha uma potência de 200 watts, o chuveiro que eu escolhi aqui tem uma potência de 4 mil. Isso implica que esse aparelho eletrônico, ele vai consumir mais energia. Então, se eu quero diminuir o valor da minha conta, eu tenho que usar ele por um tempo menor. Só que eu resolvi fazer um comparativo entre o chuveiro e a TV. Precisamos saber quem está consumindo mais energia. Quem está sendo responsável pelo aumento dessa conta de luz na minha casa. Então, coloquei aqui um chuveiro que ele tem uma potência de 4 mil watts e será utilizado durante 10 minutos diariamente. Observe que aplicando a mesma equação que foi feita para o televisor, eu tenho que a energia é a potência vezes o tempo. Logo, eu vou ter que lembrar, tá em watts? Pela dica, eu tenho que dividir por mil. Então, aqui eu já fico com 4. Se eu quero saber no comparativo em um mês, então eu pegaria o tempo de funcionamento e multiplico pela quantidade de dias. Só que o tempo de funcionamento, galera, está em minutos. E aí eu tenho que lembrar de um detalhe. Quando eu defino a unidade, o tempo tem que ser em horas. E aí vocês vão lembrar, se eu tenho um valor em minuto e quero transformá-lo em horas, eu divido por 60. Como eu estou comparando com 30 dias, eu fico com esta situação. Então, posso cortar esses zeros, procedimentos básicos, e fazer as minhas intervenções. 4 vezes 30, nós vamos lembrar que dá 120. Dividido por 6, você teria um consumo de 20 kWh mensalmente. Observe que o chuveiro, utilizado apenas durante 10 minutos. Se eu calcular, utilizando o valor de 1 kWh, eu vou chegar num valor igual a 13. E aí você tem a situação, 13 reais. Você para e pensa, um chuveiro, usado durante 10 minutos, consome mais da metade que o televisor, que foi utilizado durante 6 horas diárias, durante o mesmo período. Então fica a dica, se você quer economizar energia, se você quer diminuir o valor da sua conta mensal, comece a observar aqueles aparelhos que apresentam uma maior potência. Pois, quanto maior a potência, maior o consumo de energia. Se eu pegar um aparelho que é mais potente e usar por um período de tempo maior, eu também estou contribuindo para o aumento do consumo de energia. Ainda lembrando a vocês, se eu tenho vários aparelhos consumindo energia elétrica, você tem também um aquecimento desse condutor. E você tem uma energia dissipada. Então você ainda paga na conta pelo que você utiliza e por aquela energia que está sendo dissipada. Valeu pessoal, espero ter contribuído aí para diminuir o valor da conta de energia da casa de vocês. Até o próximo! E aí 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 E aí